E aí, mano, finalmente lançou aqui o Black Myth Wukong, que, mano, esse daqui parecia que ia ser um bait, basicamente, tá ligado? Muita gente duvidou se ia ser um jogo real por muitos anos, né, e ficou bastante tempo em produção e tudo mais. Finalmente tá aqui e tá insano, velho, insano. Eu tinha entrado nele pra ver os controles e gráfico e tudo mais e fiz essa intrusinha aqui e, mano, só esse começo dele já é absurdo, direção de arte tá muito top. Faz lembrar um pouco o Nioh, ele tem alguns elementos de Souls-like, mas não é exatamente um Souls-like, né, ele tem o seu próprio tipo de gameplay. No geral, assim, o jogo tá muito lindo, cara. Mano, olha isso, gente. Não tem como, cara. Conta a história do Goku, que são o Goku original, na jornada West, que é sempre muito grande, né, as paradas, assim, tipo, sempre muito grandioso, né, a direção de arte e tudo mais, os inimigos. Tem aquela estética de ilustração chinesa, né, basicamente isso que eu queria chegar. Meu mestre, safe. As escrituras, sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me, to obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastard killing my kind! Mano, insano demais, cara. 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 Stay back, stupid dog. Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge. And they will level your mountain nonetheless. Hmm, how tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years. Except for that pig. You're the one who talks the tallest tales. Good. I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack, and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me. All of you. O que? O que? O que? O que? Oh! Esquiva perfeita fica daorinha, né? Tá bem cinemático, né? O Buda victorioso! Você tem ideia de como muitos dariam tudo para a imortalidade? Imortalidade? Ha, ha, ha... Por essa palavra... Todos os realms e seres se derrotaram! Eles se derrotaram! Ah! 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 Pensa no seu jogo em chinês ou em inglês. Porque em chinês ia ficar um pouco melhor, né? Só que... Também acaba ficando meio engraçado, não sei. Passaram-se aqui à noite. Ah! 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 Não! A CELESTIAL COOT O CELESTIAL COOT recebe-te, fowl monco, e ainda não permanece. Ninguém vai salvar-te agora. Eu não vou salvar-te agora. Querido amigo, sua pontuação precisa de reforçar. Bom, eu estava meio afilado de uma backscratcher. Tchau! Foul monkey, taste my axe! Brat, you call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts! YAH! Hmph! Uh-huh! 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 E assim termina a última história do Sun Wukong. Um herói que adorou sua liberdade sobre tudo o resto. Buda-hudo ele adorou, sim, mas cumbroso ele encontrou as regras celestias, por que ele adorou para voltar e revelar as alegrias delas com a gente. A pequena ele sabia que sua escolha de forgoar a vida em cima só influenciou sua desigualdade. A pequena ele adorou, sim, por que ele adorou sua desigualdade? A pequena ele adorou, sim, por que ele adorou sua desigualdade? Desigualdade, desigualdade, sim, é a natureza de um monstro. Mesmo que seu corpo se rompe, seu espírito endures. Em seis reliques ele voltou, e separadamente eles escaparam, escolhendo ficar escondido. Esses são os seis sentidos do grande sagu. Mas ninguém nunca os viu, nem em décadas. Eu sou velho agora. Ventei por todas as terra, eu não posso. Mas entre vocês, pode haver um que está destinado. Um que deveria recuperar todas as suas relíquias escatadas. E no retorno das relíquias para Mount Tuaguo, ele ainda pode se levantar de novo. Não. Então, esse daqui é o início do game. Bonitão. Eu tinha jogado só essa introzinha, não imaginava que já ia iniciar no boss e tudo mais. Então acabei jogando ela. Mas eu nem completei, tanto é que eu ganhei a conquista agora. Eu entrei para ver os controles basicamente, para ver se está tancando aqui no meu PC. Porque eu estou com uma 3070, então é para rodar de boa. E está tranquilo até agora, mas parece que está bem pesado. Eu ainda não sei o que eu faço com esse jogo. Se eu faço uma série de vídeos fechando ele. Se eu tento fazer alguns vídeos de build. Ou então, se eu pego e faço um vídeo bem grande fechando ele. Eu vou descobrir nesse vídeo, porque parece que ele é bem grande também. Eu não posso customizar os controles do jeito que eu gosto. Então isso já é um ponto negativo em qualquer jogo para mim. Porque eu jogo de um jeito bem específico. Eu seguro o controle com pegada claw. Então eu gosto de deixar os comandos do mesmo jeito em todos os jogos. Aí quando o jogo não deixa eu fazer isso, já meio que me atrapalha bastante. Porque os controles são a parte muito essencial da minha gameplay. Da base da minha gameplay. O jogo está a 120 FPS com tudo no alto. Então até que está de boa. Mas vamos ver depois. Apesar que eu estava lá no meio de todo mundo. Ele estava mantendo o FPS até que bom. Mas a Unreal 5 parece que é muito instável. Parece que varia muito o FPS. Mas por enquanto está de boa. Uma 3070. Se não ficar de boa numa 3070. Então esquece. A gameplay está bem gostosinha. Eu estava vendo as reviews antes de começar a jogar aqui. Porque demorou para cacete para descomprimir o jogo. E aparentemente a exploração não é linear. Ele não é exatamente mundo aberto. Mas você pode ir para vários lugares. Escolher o lugar que você quer ir. As rotas que você quer fazer. E coisas assim. Pelo menos foi o que pareceu. Então isso é muito bom. Porque um jogo linear. Todo mundo tem a mesma experiência basicamente. Agora quando você pode escolher os caminhos onde você quer ir. Aí abre muitas possibilidades. E aí? E aí? E aí? Eu sou um jogador de fone enrolar. Eu vou falar. Ah... Em seguida eu vou esperar por sua chegada. E eu vou esperar por sua chegada. Uma vez que o templo foi recolhido com os pecadores Antes que o templo foi recolhido por aquele fogo Ah, então o templo foi recolhido O que bom é para recolhir um templo Se o bom desejo dos homens foi recolhido por aces Você esqueceu desse lugar, mas eles não esqueceram de você É uma coisa difícil Boa sorte a você O moveset está bem estilosinho, né? O jogo está muito lindo, cara Já está abrindo um pouco mais os lugares que eu posso ir Já não está tão linear É, está parecendo ser um boss aqui Tem que tomar cuidado que eu gastei umas vidas Eu estava testando os controles ali É, eu acho que na real eu não preciso jogar tão safe assim Mas eu estou testando o jeito que o inimigo reage basicamente Olha como se fosse um mini-boss, né? Oh! Oh! O...? Já passou por um tempo, mas o templo Inmobilizado ainda funciona como um sono Ah, 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 ah. Desde que você se vende da M. Huaguo, não vai sugerir te ensinar um negócio simples. Agora, vamos lá. Dê-me sua mão. Aí você está. Se você virar alguma desculpa, não vai sugerir a eles. Apenas pincel a eles, e desculpe esse spell. Você será capaz de mantê-los em lugar enquanto te dar um respirador. Tanto, minha é só um truque humilde. Sua poder vai se esforçar em alguns momentos curtos. Embora ela é boa contra boneheads como este. De qualquer forma, apenas considera-la uma espécie em sua cabeça. Não! Os Yaguais nesses dias não conhecem maneiras. Não se preocupe. Encontre-lhes uma leitura com seu novo spell. E aí? Espera! Não acho que você pode só paráter. Você não sabe? Não é tão simples. Deixe-me transformar você em uma cicada de jantar, para que você possa seguir os fogos em frente e escutar esta montanha sem notificada. E aí? Tome! 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 Pode ser humilde! Mas meu truque é muito versátil. Percebi, cara. Não subestime o anãozinho, mano. Ele sabe muito. É, eu posso virar uma... Caraca, que da hora, velho. É, é real que eu queria estar matando todo mundo, né? Mas é interessante pra cá assistir. Ah, eu posso se transformar a qualquer momento, né? Com isso daqui. É pra descrever. Mano, que nice. Que nice. É, já tá bem mais aberto o mapa. E eu não lembro nem onde que tava aquele... Aquele bichão, né? Será que eu consigo dar o primeiro golpe sem ele ver aqui? Manda já imobilizar. Nossa, nossa. Come aí, velho. Esse dano. Mais chulozinho, né? O jeito que ele segura o bastão, assim. Caraca, caraca. Ainda bem que eu afastei, velho. Nossa. O bagulho tá liguado, mano. É, eu tô sem cura, já. Caraca, ele tá muito forte, mano. Calma aí. Acho que não tem como sair daqui, né? Calma aí, galerinha. Pelo menos como ele é boss do mundo, dá pra sair da área. Ele tá bem forte, hein? Deixa eu descansar e dar uma explorada aqui em volta. Aí usar minhas habilidades também que eu peguei aqui. Tá pegando ele desprevenido. Caraca, esse ataque é muito forte. Nossa, chegou aqui ainda. Acho que dá pra afastar, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, que bizarro. Atenção! Nice É, acho que dá pra afastar, é bem mais safe Porque se tem inimigo atrás de mim, tá? Cara, é muito satisfatório Toma! É, é, é Eu queria ter dado um golpezão carregado no final, só que decidi não arriscar, sinceramente Ele tava dando um dano bem alto, cara Tipo, parece que ele não era nem pra se matar agora Ó, não consigo nem pegar a paradinha dele, né? Né Se pá, não era pra matar agora mesmo Aqueles bosses que você encontra assim de começo Só pra dar uma checada na realidade Mas, enfim, deu pra matar, então tá de boa Só pra dar uma checada O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL